E aí galera, belezinha? Mano, eu ia falar pra vocês que eu ia continuar de jogo, e eu estou aqui continuando pra vocês aí, IP, o jogo maluco aí que eu achei na internet, eu acho que até uma certa parte, na verdade eu joguei porque eu estava gravando, e aí o aplicativo, mano, pra como motivo, não gravou o áudio do jogo. E agora eu uso o outro aplicativo, que eu fiz uns testes e tal, parece que é bem melhor, gravou o meu áudio, e o áudio do jogo, e prepara que está tudo certo, e é isso, vamos nessa. E é isso aí, galera, vamos nessa, jogar aqui, na paz. Mano, eu acho que eu vou salvar até, não sei quanto é o teu arquivo, por acaso se o aplicativo travar, né, vou tecnizar tudo, e aí eu reinicio, tá aqui, onde nós estamos, é claro. Essa parte aqui eu já joguei, né, eu levei dano por causa desse maluco aí que me mostrou na língua. Essas coisas eu já li tudo, eu vim pra cá, aqui eu já, caraca, que susto. Acho que o meu áudio está meio estourado, mas ok, nada que eu consiga você nada no InShot, ou no outro aplicativo de inscrição. Mas vamos nessa, então eu jogava uma certa parte aqui. Há uma senha na porta. Não acontece nada, ok. Ah, aqui tem um inimigo, aqui, sei lá, aqui é a sala dos mentirosos, e aí tipo, cada cara desses caras aqui, ó, estão falando que... Ah, tem que ser assim, com a estátua. Vamos nessa, eu não sei muita coisa, pior que eu não sei de nada. Eu joguei dessa parte aqui, e aí o aplicativo travou, eu tinha que iniciar tudo de novo. Ah, que saco, mas vamos nessa. Eu concordo com o amarelo. O tipo branco fala a verdade. Fica na frente. O único nesta é o verde. Fica na frente. Fica na frente da estátua, dois passos para o leste, dois passos para o sul. Ok. Ah. Peraí. Um, dois. Um, dois. Há um que não se encaixa. Há um que não se encaixa, tá? Então, tô de frente para a estátua. Um, dois. Um, dois. Há um azul, lejo solto no seu pé. Levantar? Sim. Nossa, velho. Capou comigo. Um, dois. Um, dois. Deixa aí. Tá. Calma aí. Tá, tô de frente para a estátua. E eu tô dois passos para o leste, dois passos para o sul. Calma aí. Um, dois. Uma coisa. Um, dois. Não entendi. Calma aí. Fica na frente da estátua. Dois passos para o leste, dois passos para o sul. Essa é a resposta. Tá, amigo, mas eu não entendi. Um, dois. Um, dois. Calma aí. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Meu Deus. Calma aí. Vai. Um, dois. Um, dois. Ah, mano. Eu não tô entendendo. Não, deixa eu levantar isso aqui, mano. Acho que eu vou... Com certeza eu morrer aqui, tá? Quem me ouve. Calma aí. Tá. Eu não entendi. Eu não entendi também esses quatro coletivas deles. Quatro passos para o leste e dois passos para o norte. Fique na frente da estados, três passos para o oeste e um passo para o sul. Tá. É o quê? É o quê? Mano, a diga de verde... Três passos para o oeste. O oeste, acho que é... Atrás, né? Calma aí. Três passos para o oeste. Calma aí, galera. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem uma coisa muito errada. Três passos para o oeste e um para o sul. Mano, pra quem não tem noção. Um, dois, três. Sul. O sul é aqui? Não, velho. Você vai morrer, IP. Calma aí. Dois passos para o leste e dois passos para o sul. Um, dois. Um, dois. Não tem sentido, mano. Não é possível. O tipo branco fala a verdade. Dois passos para o leste e dois passos para o sul. Essa é a resposta. Um, dois. Sul aqui. Um, dois. Ah, elefanta. Vai. Isso. Deslasca aí. Pronto. Fim de jogo. Tss. 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 Fico na frente da estátua. Dois passos para o leste. Dois passos para o sul. Não, que difícil Um, dois Um, dois Ah, não sei o que fazer, mano Galera, eu tô pensando honestamente, mano Ir na internet e pegar a resposta Porque, mano Se eu tentar ficar tentando Tentando, tentando, e a gente vai durar Sei lá, horas Mas eu vou tentar mais um pouquinho Aqui, deixa eu pensar, mano Norte, sul, calma aí, leste ou oeste Sul do oeste Calma aí, mano Fica na frente, tá, estado Três passos para o oeste E um passo para o sul Tá Três passos para o oeste E um passo para o sul Acho que o oeste é pra cá Um, dois, três Sul Será que eu vou levantar os bagulho, será? Ai, me lasquei, ai, sabia Vi que eu não vejo a estátua, quatro passos Ai, galera Eu não sei, mano Acho que eu vou dar uma pesquisada na internet lá E eu já volto Voltei, pessoal Vamos nessa aí Eu fui lá, eu fui lá dar uma pesquisada E, tá, peguei a resposta A resposta era do verde Que eu suspeitava um pouco do verde Três passos para Ai, até esqueci, sim, como aí Três passos para o oeste E um para o sul E o resto E eu parei de ver o tutorial Porque, meu Eu não quero um spoiler, né É a surpresa Um, dois, três Não, era quatro Um, dois Eu venho aqui Há um número atrás do azulejo Pronto Quatro É, bicho Quebraram o pau agora Vamos lá ver o que aconteceu Tá, quatro Quatro, tá Mas, o que eu faço com isso? Nossa, amigo Mentiroso Mentiroso Tinta vermelha Estava pingando Mentiroso 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 O que eu posso fazer agora Ah, sei lá o que eu vou fazer Eu acho que eu vou salvar Essa jogada aqui E... Ah, vamos ver, né O que eu vou fazer agora Eu acho que eu vou Vim aqui Não tem como recuperar a vida, não, velho Tô com um monte de vida, mano O problema é isso Vamos lá Pensar o que eu vou fazer agora Nossa, velho Não acredito Que isso Tá, primeiro O game over Na verdade O primeiro é aquele Lá que eu morri Tá, vamos tomar Mais cuidado Na próxima aqui Uma pintura totalmente branca Tá, mas você quer que eu faça o que, pê? Não... Não faz sentido, picho Vamos nessa Vamos aí Um boneco pintorado Tem uma corta Ok Ah, uma poréca no chão Existe um pequeno número na roupa dela Dezoito Então é quatro dezoito Quatro Oito Não Dezoito, na verdade Dezoito Nada acontece Oxi Dezoito Então é Dezoito Quatro Dezoito Quatro Nada acontece Ah, mano Calma aí Vou descumprir a senha Calma aí Essa não vou pesquisar não Calma aí Ah, uma mão pra trás Dezoito 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 Quatro, tá Então Dezoito 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 Mano, acho que vou pesquisar Esperinha, voltei Mano A senha era 166 Na verdade não era Que eu descobri a senha Tá vendo esse x aqui? X de vezes Ou seja, mano Eu tinha que fazer contas, matemática Eu não sou muito bom nisso aí não Então É, complicou pra mim, né Mas É isso Mas é isso, é nóis, é nóis, é nóis É nóis Trapassianos, mas É, acontece Ah, não teve nem graça, mas é isso A maçã tem madeira Tá bom, mas o que eu vou fazer com a maçã de madeira? Ah, pode crer Vai tá parar A poca comer, né? A maçã Oxi, maluco WTF Oh, se liga Ah, vamos lá de novo, vai Tá, 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 tá Um Seis Seis Tá Pega isso aí Pega isso aí Pega isso aí O IP E vambora, vai Eu acho que foi Sei lá Acho que eu Acho que eu Acho que eu recebi uma mãozinha Lá Ah, mano Não tô acreditando nisso, mano Pelo amor de Deus Mano, o jogo tá mais estresse Que medo Tá, vamos nessa Vamos devagar agora Vai Peraí Esse vídeo provavelmente vai ter cortes Né E é isso É, caiu um boneco lá Olha um boneco no chão Só isso Tá, vai Foi acreditando aqui Calma aí Boa, galera É nóis Galera Galera Vou Vou até salvar Ok, depois de muita treta Conseguimos Famento Me dê uma Me dê comida Aquela comida lá Me dê Não, não vou dar Mentira Vou dar sim Colocou a maçã de madeira Na boca Hum, delicioso Eu vou te deixar passar Lá pela minha boca Mano, essa IP é uma idiota Né, mano Podia, sei lá Quebrar a janela Levanta o museu E ir embora Vou chamar a polícia Não tem celular não Oh, vamos lá Mais enigmas Muito mais enigmas Tá Tá, levantou a escutinha Se lascou, rapaz Tá Aqui vai aparecer a escutinha Né É, rapaz Ok Nossa, mano Não sei se vocês viram A pressão futa Aqui Respiração Vou te salvar aqui Vambora, IP O que é isso aqui, mano? Uma geleia? Ó Modelo de Terran Você não conhece Essas palavras Ah, tá Beleza Ó Feritas no coração A dama de vermelho A dama de vermelho Que susto, mano Mentira, mano Puta, esquema, mano A dama de vermelho tá louca Calma aí, vamos pensar Fumante, tá Você não conhece Essa palavra Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai Haa Toma Meninas dela, as mulheres aqui se tornam muito, uma vez que elas, certo, desejam ser humano, tá? Elas sempre vão perseguir coisas até que estejam satisfeitas, parece. Qualquer lugar, todo lugar, até o fim da terra, mas se elas tem uma fraqueza, é que elas não podem abrir uma porta, você não conhece algumas palavras, ah, tá falando que a maluca lá não consegue abrir essa porta aqui? É suave. As meninas na tela, as mulheres aqui se tornam muito, mas que elas, certo, um desenho por humanos, eles precisam de coisas até que vocês... Tá, 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 já li isso. É um conto desenhado em lápis de cera, ler, deixei, aleve, você vira as páginas, ouviu um ruído, ok, ok, ouviu um ruído, vamo lá, galeria de arte do mundo, é cheio de imagens que a gente tem galerias. E, é isso pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui, e é isso, com dificuldade eu cheguei até aqui, eu acho que vou encerrar por aqui, porque, né, o vídeo vai ficar muito longo, e é claro, vai ter edição, corte, e é isso galera, toma o mic play, e é isso, não é isso, né, é meu canal por essa diversão aqui, fazendo por, sei lá, por fazer, né, por ter diversão, essas coisas aí, né, e é isso galera, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço, fiquem bem, falou!